É final brasileiro em Guayaquil, urubu e furacão Um quer o terceiro título e o outro se consagra campeão É jogo de raça, afinal rubro negra, então se prepare pra ver Quantas emoções, então fique ligado na tela do SBT De um lado, Flamengo, invicto sim, no futebol só dá show Pegue no jogo, quando virou artilheiro e tá na liberta com 12 gols O outro Atlético, o Paranaense, o Guitor Hoppe sendo revelação Talismando o time, derrubou gigantes, tudo isso no comando do Felipão Futebol de raça, final rubro negra, mas só o que levanta a taça Eles querem a glória eterna, vamos ver quem leva o título pra caça Prepara pra mim, amigo, torcedor, que hoje o seu time pode vencer É final da Libertadores na tela do SBT Eles querem a glória eterna, a América vai ser um pro negra Dia 29 é a grande final da Libertadores na tela do SBT Tchau, 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 tchau Tchau, tchau